Olá meu amado, que benção poder falar com você mais uma vez a Palavra de Deus e nós vamos falar hoje sobre Davi e o texto que eu vou usar se encontra em 1 Samuel capítulo 16, porque Davi matou o gigante, que legal hein, você também pode matar, eu também posso matar o gigante, quero lembrar que nós vamos ter na passagem de ano, vou avisar agora no início do programa e também no final, nós vamos ter na virada do ano 31 para primeiro, que vai ser num sábado hein, dia 31 vai ser num sábado, então nós vamos ter o recheio sábado e o normal domingo né, no domingo nós temos seis cultos, 7h30 da manhã, 8h30, depois às 10h, depois às 14h30, depois às 17h30 e às 20h, isso no domingo e no sábado temos muitas pessoas de todo o Brasil, gente que vai estar adorando a Deus aqui conosco e como no domingo, muitas vezes as famílias se reúnem, pessoas viajam, então nós teremos no dia 31 um culto todos assim com a presença minha, de outros pastores da igreja, de 9h às 10h30, de 9h às 11h, que legal, no sábado dia 31, os diáconos, o pastor Elias Lima com a responsabilidade, às 15h, que legal, vamos ter as missões, os pastores das missões, estaremos reunidos aqui, juntamente com o pastor Uziel e o pastor Kleber Agapito, que legal, às 18h, os juniores e adolescentes, os pastores Priscila, Felipe, Lucas França, depois às 20h, a juventude com a pastora Daniela, que legal hein, toda a equipe de jovens, e às 22h que é o culto da virada, até meia-noite e 5h, meia-noite e 10h, aí nós teremos o pastor Jorge Linhares e toda a equipe de pastores da igreja Batista, a gente se chama, então 9h, 15h, 18h, 20h e 22h, vamos terminar o ano com Deus e vamos começar o ano com a presença de Deus, buscando uma vida nova, glória a Deus, agora vamos lá, nós tivemos a cantata ontem, e ela vai ser repetida hoje, no culto das 17h30, hoje, portanto, vai ser um musical, não é cantata, é um musical de Hollywood, celestial, com um são especial, o tema é até o fim, tá bom? Vai ser de 17h30, começa o culto da tarde, até às 20h, horas, porque logo depois temos o culto do caixa d'água, até às 20h, ou até às 17h, até às 19h30, então no culto das 17h30, o nosso grande musical de Natal, vai ser legal a juventude toda aí, na segunda-feira amanhã, dia 26, logo depois teremos o Motojet, que é a última do ano, e no dia 27 teremos o Conselho de Pastores, o último do ano também, tomara que esse ano passe depressa, na verdade, passe depressa, 22, Brasil, seu da Copa, só falta agora a Argentina ser campeã do mundo, tantas guerras, tantas lutas políticas, aí não vale a pena, não vale a pena você brigar por causa de política, defendeu seus direitos, seus princípios, seus gostos, defendeu, ganhou, venceu, deputado, vereador, senador, presidente, agora é olhando para Cristo, caminhando para frente, confiante no Senhor, Deus criador dos céus e da terra, orando pelas autoridades constituídas e crendo que a igreja não depende de homens, a igreja é do Senhor Jesus, os homens passam, os homens vão embora, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, aquele que reina sobre nós é Jesus, e o túmulo está vazio porque ele ressuscitou, o túmulo de grandes historiadores, grandes embaixadores, grandes cantores, grandes políticos, estão lá os restos mortais deles, mas do nosso Senhor Jesus está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou, glória a Deus, não brigue, não arranje inimizades, porque isso não vale a pena, vamos lá a palavra de Deus, lembrando que o Colégio Batista Getsêmani, o Seminário Teológico Ononia, estão aí com as portas abertas para você matricular o seu filho e para você se tornar um grande teólogo conhecedor da palavra de Deus, veja aí a chamada. Existem valores que são para toda uma vida, o Colégio Batista Getsêmani é uma escola confissional onde ensinamos e prezamos não somente o presente da criança, mas também o seu futuro, menino é menino, menina é menina, Deus nunca erra, enquanto você pode decidir, decida por seu filho que ainda é criança, matricule-o enquanto há tempo, preparando-o para uma vida de prosperidade, de vitória e de compromisso com Deus e com a família, a partir de quatro meses até o ensino médio, tem vaga para o seu filho, Colégio Batista Getsêmani, uma grande estrutura e estacionamento para mais de quatrocentos veículos, uma escola que preza pelos ensinamentos sagrados, matrículas abertas, ligue já! Atenção futuros alunos! Teologia não é só para pastores. O Seminário Teológico Coenonia 2023 está com as matrículas abertas para você que deseja se aprofundar nas escrituras. Curso Bacharel em Teologia Livre, com três anos de duração. Por que estudar no Coenonia? Perfeitiva Bíblica, Programa Acadêmico Inovador e Moderno, Corpo Docente Qualificado e Experiente, Direcionamento Vocacional, Formação Pastoral e muito mais! Seminário Teológico Coenonia 2023. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade no exercício do seu chamado. Parceria e possibilidade de reconhecimento pelo MEC. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Inscrições abertas. Ligue 31-3448-9849 ou 3448-9898 ou 98661-3922. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você. Viu que legal? Que bom você poder estar conosco. Que bom não é somente sorvete, que bom é você estar conosco. Primeiro Samuel 16 diz assim, Então respondeu um dos moços e disse, Aqui está o segredo de Davi ter matado o gigante. O gigante, Golias. Aqui está o segredo para o pastor Jorge, para nós todos, você que está me assistindo, também se tornar um matador de gigantes. Porque os gigantes estão aí. O gigante do vício, do temperamento, das dívidas, o gigante da tristeza, da depressão, da doença, O gigante do desânimo, o gigante da frustração, do apego às coisas materiais, o gigante da grande derrota nossa que é a não ter a salvação eterna. Então nós, eu acredito que essa palavra chega para você, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um desejo grandioso de te honrar, de me honrar, de nos honrar. E vivemos dias muito difíceis e a nossa luta, ela é contra Satanás. Não é contra simplesmente a carne, não é contra o nosso temperamento, é Satanás por trás, querendo levar o pastor Jorge ao adultério, à prostituição, à mentira, ao engano. E olha lá, hein, que não foram poucas as vezes que eu escapei por um tris, tá? Por um tris do orgulho, da autoexaltação, da blasfêmia, do pecado sexual, do pecado moral. Não foram poucas as vezes que Satanás armou uma rede para me derrubar, como o apóstolo Paulo também disse, né? O bem que eu quero fazer, eu não estou e nem sempre eu consigo fazer, mas o mal está sempre diante de mim. Que coisa muito mais fácil destruir do que construir, né? Muito mais fácil. Então nós estamos aí caminhando para um novo ano, um novo propósito, uma nova maneira de viver e de ser, e isso é muito importante. Então vamos lembrar que o ano de 2022 ainda não acabou. Havia um problema seríssimo, o rei estava ficando possesso, Saul estava ficando possesso, a nação israelita estava sofrendo por causa disso, porque Davi era muito inconstante, era bipolar, né? No sentido real da palavra, ele ficava possesso, Satanás entrava e usava a fraqueza dele e fazia com que ele se tornasse uma pessoa oscilante no seu temperamento. Tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, verso 14, da parte desse, o Espírito maligno uma tormentava, o Espírito aumentava a cabeça de Saul, ele não conseguia governar, ele não conseguia dirigir sua família, ele ficou perturbado. Uma pessoa que não tem a cabeça boa, começa a ficar muito oprimido, muito angustiado, por isso que Satanás faz tudo para a pessoa ficar endividada, para ela ficar estourada, para colocá-la numa cama doente, tendo que tomar remédio, remédio, ela passa a ser uma pessoa hipocondríaca, tudo remédio para isso, para aquilo. Saul estava assim, e o demônio entrava na fraqueza dele, o demônio entrava na vida de Saul e a nação toda ficava destruída, porque ele era o líder máximo da nação, o inimigo atacava ele, pronto, destruía tudo. Aí surgiu uma necessidade lá no palácio, alguém que pudesse. Então os servos de Saul lhe disseram, Eis que agora o Espírito maligno enviado de Deus te atormenta, meu rei. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. Será que quando o Espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará esta harpa, trará uma música para o ambiente, e te acharás melhor. Olha que legal, como que a música é importante. Talvez você comece o dia ouvindo somente notícias ruins. Está vendo? Olha, disse Saul aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que possa preencher esta lacuna e trazei-o a mim. Tragam este homem a mim. Aí logo uma pessoa levantou, Opa! Antes de sair o edital de convocação do concurso público para o músico, isto serve aí para todos nós, serve para os músicos, para nós os pastores, para os evangelistas, serve para os ministros de Deus, serve para o povo de Deus, serve para patrões, serve para empregados, serve para empresários e profissionais liberais. As qualidades que esta pessoa falou de Davi, sobre Davi. Olha como que é importante a opinião alheia. Tem gente que não pergunta, não quer nem saber o que os outros pensam de si, mas olha as qualificações, os adjetivos que foram colocados em favor de Davi. Porque você conhece a história de Davi ter matado gigantes, mas você precisa saber por que ele matou gigantes, que é esse aqui. O que ele matou gigantes? Tem aqui nesse livrinho que você para adquirir na editora de Getsema. Então vamos lá. Então respondeu um dos moços que estavam ali no palácio. Eu conheço um filho de Gessé, quer dizer, a pessoa tinha uma casa, o Belemita, morava lá em Belém, que sabe tocar. Olha que legal, a pessoa sabia tocar. Davi sabia tocar. Ele não era um aventureiro no instrumental. Ele sabia tocar. Ele é forte. Que maravilha. Ele é forte. Ele não é uma folhinha qualquer, uma pessoa fragilizada. Ai, meu Deus. Ele é forte. É valente. Valente. Quer dizer, não afina. Enfrenta os problemas. Enfrenta as adversidades. Ele é valente. Ele vai para cima. Ele enfrenta a situação. Homem de guerra. Olha, falando de um jovem de 16 anos. Homem de guerra. Ele guerreava as guerras com força, com vontade. E não ficava, não sei, quem conheceu. Ai, a vida é tão ruim. Ai, meu Deus. Olha que ele era um homem de guerra. Falando de um adolescente, 16 anos, hein. Sisudo em palavras. Firme. Dava o sim dele, era sim. O não, era não. O espere, era espere. Quer dizer, sisudo em palavras. Firme no que fala. Tem gente que fala uma coisa hoje, fala outra amanhã, fala uma depois de amanhã, mas ele não. Ele era firme nas suas convicções, de boa aparência. Ai, meu Deus. Isso aqui pega, hein. Isso aqui pega para muitas pessoas, hein. Por quê? Você está vendo tantas pessoas totalmente cheias de tatuagem, todo cheio de pêssego, todo furado da orelha, na língua, na boca, nos lábios, no nariz, no olho, tudo furado no umbigo, tudo em qualquer lugar, nos seios. A gente está andando com as pessoas hoje, você não sabe o que as pessoas querem para chamar a atenção, o que elas fazem para chamar a atenção. Agora você vê que Davi, ele aqui, é dito sobre ele, que ele era uma pessoa de boa aparência. É muito sério para você que quer um emprego, você que quer ministrar no altar, você que quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que quer matar gigantes. Você tem que se preocupar com a sua aparência. Isso é muito importante em todos os níveis, né. Barba bem feita, um banho, um perfume, um desodorante. Talvez você não pode pôr algo aí caríssimo, mas pode ser uma pessoa que toma um banho sempre, está com a roupa simples, mas sempre limpinha e bem passadinha. E o principal, ele é crente. Isso aqui é o fechamento com aquela chave de ouro, é aquela cereja no bolo. Ele é crente, ele ama a Deus, Deus é com ele, Deus é com ele, ele é um servo de Deus. A despeito das qualificações, a principal é essa aqui. Deus é com ele. É isso que nós vemos na história bíblica, quando Moisés ia sair com o povo do Egito, Deus falou, vou mandar um anjo com você, e o anjo vai, aí Moisés falou, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. É isso que era o Davi, o homem de Deus, abençoado, que teve os seus erros, teve os seus pecados, teve, assim, uma ação que não foi nada digna, que trouxe muita vergonha para a nação, para a família dele, e para ele também, mas isso não fez com que ele fosse para o inferno, porque ele consertou a tempo. Ele era um homem de Deus, e mais tarde ele se torna um homem que escreve muitos salmos, e a sua história é linda, por isso que você vê muitas crianças com o nome de Davi. Que Deus te abençoe, e você também pode ser um matador de gigantes, porque Davi matou o gigante, porque ele era uma pessoa de Deus, e ele tinha qualidades na sua vida diária, cotidiana, que faziam dele uma pessoa, ser e ter um conceito muito grande, lá dentro do palácio. Que Deus te abençoe e te guarde, pegue esse livro, compre na editora Getsemane, durante os cultos, a livraria está aberta, tanto no Get Park, que é a nossa praça de alimentação, e também durante os cultos, na Igreja Batista Getsemane. Eu te espero aqui, tá bom? Que Deus te ilumine, te dê um final de ano abençoado, vem estar conosco aqui em um dos cultos, eu estou sempre no domingo, e na terça-feira. Deus te abençoe, Deus te ilumine hoje e sempre. Pai, faça nesta pessoa, um matador de gigantes, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que temos cultos todos os dias, às nove da manhã, às quinze horas, e a partir das dezenove horas. Fique com Deus, a Igreja Getsemane está aqui, para ser uma bênção na sua vida. Conheça Israel com o pastor Jorge Linhares. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, aproveite esta grande oportunidade. Você andará pelas ruas onde o próprio Jesus e seus discípulos andaram. Conhecerá jardins, rios, mares, museus, templos, ruínas e construções milenares inesquecíveis. Não perca! Viaje para Israel com o pastor Jorge Linhares. Vagas limitadas. Procure a Tiso Turismo. 31991302717 E-mail tisoturismo arroba hotmail.com Música 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 Música